Música Então, para quem quiser começar, tanto essa alfabetização em processo, como com todas as letras, né? São livros menores, mais fáceis da gente entender, porque ela vai dando pequenos exemplos e recortes da pesquisa que ela está fazendo. Ela explica muito bem os conteúdos de uma forma descontraída, ela cita elementos que a gente vivencia e nos traz outras perspectivas, né? E a troca com os outros colegas de diversas regiões. Isso aqui é um sonho, é muito bom! Música